O Tarcísio disse isso, que ele não é mais um CPF, sim um movimento. E Lula, lá em 2018, disse que ele não era uma pessoa, ele era uma ideia. E isso chamou bastante atenção. Quer colocar já agora essa história? Vamos colocar primeiro a fala do Tarcísio, falando exatamente isso, para ilustrar aqui o que o Josias está comentando. Quem eu era? Não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. Eu vou falar para o presidente, eu não vou chamar nem de presidente agora, eu vou chamar de Bolsonaro, meu amigo Bolsonaro. Você não é mais um CPF. Você não é mais uma pessoa. Você representa um movimento. Você representa todos eles. Você nos ensinou valores. Você nos mostrou o caminho. E por isso, nesse dia, a única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. Que Deus te abençoe. Nós sempre estaremos juntos. Essa foi a fala do Tarcísio. E aí, a gente relembra a fala de Lula antes de ser preso naquele ato em São Bernardo do Campo, no qual ele diz que ele não é mais uma pessoa e sim uma ideia. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar os meus sonhos, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de você e pelo sonho de você. Não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula estiver em infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês. E são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia, uma ideia misturada com a ideia de vocês.